Aquele monstro ali invadiu Los Santos e meu óculos raio laser identificou alguns carros que foram amaldiçoados por aquele bicho gigante Pra desvendar esse mistério, nós vamos passar carros que aparentemente são normais nessa máquina de transformação Só assim nós vamos ver quem são esses carros de verdade Aham, meu raio laser tá dizendo que é aquele carro ali, é aquele carro ali, volta aqui É aquele carro lá da frente, eu preciso daquele carro, é aquele carro lá da frente Ele tá virando a esquina, não, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Nossa, eu preciso que você saia do carro, gente, isso aqui é uma missão de resgate? Precisa do seu carro, senhora, licença, licença, é uma missão de resgate, vamos, 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 a gente precisa daquele carro É aquele carro, eu tenho certeza que é aquele carro Nossa, eu roubei o carro da mulher na frente da polícia O louco, ele parou aqui, é esse carro aqui, a gente vai passar ele na máquina de transformação Eu tenho certeza que esse carro aqui não é ele, é outro tipo de carro É um carro que foi amaldiçoado por aquele bicho gigante Vamos, carro? Mostre-me quem é você de verdade, assim que a gente passar pela máquina 3, 2, 1 Aham, eu falei? Eu falei que ele não era um carro do bem, não? Ele é um túmulo Ai, eu nunca achei que ia entrar em túmulo, sai fora Próximo carro, segundo a minha visão laser Não, não é nem um desses aqui É aquele ali, é aquele ali, é aquele ali Moço, sinto muito, mas eu preciso pegar seu carro porque aparentemente ele foi amaldiçoado Sai, 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 sai Eu preciso colocar ele na máquina de transformação Aparentemente ele foi transformado pelo bicho gigante Com licença Vamos lá, seu carro safado Me mostra sua verdadeira identidade 3, 2, 1 Eu sei que você vai passar pela rampa e vai se transformar em uma coisa terrível Eu sabia, viu? Eu falei? Eu falei Olha aqui, esqueleto, 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 esqueleto Não gostei de você, não Recebi informações oficiais de que o próximo carro estaria aqui no cassino Porém, então, todavia, cadê esse... Ai, safado Safado Panto safado Vem aqui que você vai ir pra máquina de transformação Tem dois iguais, né? Só pra enganar bobo Só enganar bobo mesmo Vamos lá, seu panto Me mostra quem você é de verdade 3, 2, 1 Eita É uma máquina minha de cachorro quente Ah, esse carro não tem nada de assustador Você vai ficar junto com um carro do túbulo Franklin disse que tem um carro aqui Que foi amaldiçoado pelo bicho Ali que ele tá tão safadinho Não é você? Também não é você? Ali que é um safadinho Vem aqui comigo que você vai passar na máquina Vamos ver, vamos ver quem é você de verdade Seu carro esquisito Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E passa Uou Não é por nada Nossa, esse carro aqui não tem roda Olha isso As rodas do carro são, sei lá O que é isso aqui? Tubo? Cone? Tubo? Sei lá o que é isso Isso daqui são coisas, ó Ó, eu vou destruir você, carro Com a minha espada Com a... Ih, estou destruindo, ó Porque aquele carro é um carro fantasma O que será que esse carro tá fazendo aqui? Ei, você aí, pode parar Ei, você aí com filete prata Pode parar Ei, pode parar Você vai passar pela minha visão de raio-x Para, 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 para Você vai passar pela minha visão de raio-x Deixa eu ver se o meu carro está tudo bem com o seu carro Seu carro não está bem não, moça Seu carro não está bem não Não está bem não Você vai ver o que vai acontecer com o teu carro Olha aqui quem é seu carro de verdade Saca só Eu vou passar ele na máquina Você vai ver quem é seu carro de verdade Vamos parar por aqui Começar por aqui Pegar a velocidade Olha aqui quem é seu carro de verdade Toma, toma Meu Deus O carro da moça era um tênis de futebol Ixi, coitada da moça Ô moça, pega aqui de volta o seu carro Seu carro até que é legal Olha aqui Ih, sei lá onde que ela foi Eu vou deixar o carro dela aqui Ixi, tá vendo aquela moça que acabou de sair do carro? É aquele carro que a gente precisa Segundo os meus raios lasers Deixa eu até botar ele de volta aqui É ele mesmo É ele mesmo, é ele mesmo É ele mesmo que a gente precisa Vem cá, carro Vem cá Ui A mulher veio se encontrar com os amigos dela Ela não viu Ela não viu Ela não viu Ela não viu Tchau, moça Tchau, moça Ela não viu Mas eu preciso passar o carro dela na máquina Ai Vamos ver quem é o carro dela De verdade Vamos ver o que ela aguarda em casa Quem ela cria em casa Ai meu Deus O que é isso? Ai meu Deus A mulher matou o cara Peraí Isso significa que aquela mulher é uma assassina Caraca, ela matou o cara E transformou o cara Olha lá Olha lá onde que tá o outro carro Para Para, 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 para É aquele ali É aquele ali Tá vendo que ele tá até levando um outro carro com ele Para, 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 para É esse aqui, ó É esse aqui, ó É esse aqui, seu safado Seu safado, para Para, para você mesmo Você mesmo Segundo os meus óculos é você mesmo Pode sair Ai, eu tô muito lascada Eu acho que o dono desse carro talvez vai me, digamos assim Só um pouquinho assim Mas tá tudo bem Tudo certo Tá tudo lindo Tá tudo maravilhoso Ai É um carro de coisas ilegais Por isso que ele era de ouro Ele é um carro de coisas ilegais Olha isso aqui Hum, safadinho O próximo tá aqui no observatório Na verdade ele não tá Ele vai passar aqui em um segundo É você É você É você É você mesmo Pode sair, moço Sai do carro Sai do carro que eu preciso do seu carro Desculpa Sinto muito Sinto muito Bicho feio, horrível Horrível, bicho feio, horrível Sabe quando você quer descobrir quem é a pessoa É por dentro É exatamente isso que a gente vai fazer com esses carros agora Que a gente tá fazendo, né Vamos ver quem você é por dentro, moço Caraca, ele é um hambúrguer gigante Nossa, me deu até vontade de comer hambúrguer agora, hein Uau, me deu muita vontade de comer hambúrguer Uau, hambúrguer gigante Esse é o carro que o Franklin comprou pra mim Mas eu fiquei sabendo que o carro foi encontrado na praia Pô, sacanagem O bicho podia ter pegado qualquer outro carro Mas o meu E transformar ainda no animatronic Pô, mas eu gostei até do meu carro Amaldiçoado Tem a bunda de uma aranha pequenta O meu óculos Ou você Não, para, 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 para Ih, você é seu dianho Detectando o movimento Detectando o movimento Segundo o meu radar É uma camionete Que tá... É aquela ali É aquela ali Camionete Camionete Meu Deus, quem tem essa camionete Cara, o cara vai vir pegar a camionete Camionete Ele não vai mais estar aqui 3, 2, 1 Camionete Vamos ver quem você é de verdade Meu Deus, ela não anda nada Ela não anda absolutamente nada É uma coisa muito leve É, é uma coisa... Nossa, uma bolinha Caraca, é um carro de bola Peraí, 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 peraí Eu sou um carro de bola Com licença, com licença Minha camionete virou uma bola Vamos ver qual é o nosso último carro Eu recebi a notícia de querer estar por aqui É você, moço Não, 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 não É o carro da polícia É o carro da polícia Nossa, eu descobri o meu guarda Nossa, nossa Eu tô pegando o seu guarda bem no meio de uma ação Nossa Eu peguei o carro do guarda e morreu Eu espero que valha a pena Eu espero que valha a pena Cliquei na polícia e fiquei sabendo que o cara só desmaiou Tá tudo bem com ele, mas ele quer o carro dele de volta Ai, peraí que ele não vai receber o carro dele como ele é de verdade Vamos ver como ele vê, né Uou Eita, pega Não dá pra... Meu Deus, que trampolho que não dá pra dirigir Ah, carro da polícia Ah, tem dois tanques na frente Ah, meu Deus do céu Eu quero muito dirigir Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Beijo gigante Aqui é o próximo vídeo Vem, musiquinha Tô muito feliz de tu chegar até aqui Se inscreve e deixar teu comentário Tchau 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 Tchau